Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Alcione do canal Mãe Mulher Empreendedora. No vídeo de hoje é mais uma receitinha, dessa vez é o meu bolo de cenoura que vocês já estão acostumados. Porém, a cobertura, gente, vai ser uma cobertura zero lactose, que não vai leite, porque a pedido do meu cliente, esse bolo não pode ter leite, não pode ter manteiga, não pode ter nada, porque a neném dele é alérgica, né, à proteína do leite. Então, a gente faz de tudo pra atender melhor o cliente, né, e agradar o cliente, é claro. Então, vai ser um bolo de cenoura com cobertura, um bolo piscina, né, com cobertura de chocolate, porém, eu vou fazer a calda, e vocês vão ver, não vou utilizar nem leite condensado, nem leite, apenas cacau em pó, açúcar e água. Ou vocês podem também utilizar o leite de coco, também, que ele é zero lactose, tá bom? Eu vou utilizar também o leite de coco, pra vocês verem que dá certo também, tá bom? E agora eu vou fazer o nosso bolo de cenoura, aqui são três cenouras médias, vou colocar quatro ovos, que estão aqui separados já, e uma xícara de óleo, bater primeiro essa mistura. Após batida, gente, a gente vai acrescentar duas xícaras de açúcar. Eu sempre utilizo o açúcar refinado, que eu acho que fica bem melhor, tá? Enquanto você bate sua massa, já pré-aqueça o forno a 180 graus, tá bom? Antes mesmo de você começar, iniciar o processo de produção do seu bolo, tá bom? Aí agora a gente vai acrescentar três xícaras de farinha de trigo, tá bom? As xícaras que eu utilizo é de 240 ml. A parte de colocar a farinha de trigo, pessoal, eu esqueci de dar esse detalhe pra vocês. Eu coloco sempre num recipiente separado, no trigo, e vou acrescentando nossa mistura, ó. Por isso que você tem que bater sempre a cenoura primeiro, pra não ficar nenhum gominho, ó. Tá vendo? Agora a gente vai misturar manualmente com a mão, e depois acrescentar uma colher de sopa de fermento em pó. Ó, o pessoal já tá bem misturadinho, bem homogênea. Tô utilizando essas formas de bolo bailarina, tá bom? Elas são 19 cm de diâmetro por 5 de altura. São três, dá pras três certinhos. E aqui, gente, nessa misturinha, quando tava batendo no liquidificador, às vezes dá uma travada. Aí eu acrescentei em 50 ml de água, tá bom? Água filtrada, pra ela misturar bem, porque às vezes ela trava o liquidificador, né? Porque é bastante coisas grossas, então às vezes trava você coloca um pouquinho de água. Até 50 ml, tá bom? E agora é só levar o fermento, misturar de novo, e colocar nas assadeiras. Pessoal, pra vocês verem, ó, coloca até mais ou menos, deixa dois dedos de altura, né, da massa sobrando, porque o bolo vai crescer. Renderam, gente, três bailarinas e ainda um caseirinho, ó. Porque dessa vez, não sei o que aconteceu, mas acho que a cenoura era grandinha. E aí, renderam três bolos bailarinas e um caseirinho. Agora eu vou pôr pra assar, mais ou menos de 30 a 40 minutos, tá bom? Dependendo do seu forno aí, 180 graus. Pessoal, pra nossa cobertura sem leite, eu vou adicionar aqui uma xícara de açúcar. Seis colheres de sopa de cacau em pó. Esse aqui é 50% que eu tô utilizando, tá? Quatro. Cinco. E seis. Vou misturar tudo, esses dois, junto. Depois, eu acrescentar 150 ml de água filtrada. Ó, vou misturar o açúcar com o cacau. Aqui, essa cobertura tem que ser pra cobrir todo o bolo, piscina, e ainda as laterais também. Aqui, ele pediu bem caprichado. Só recapitulando, pessoal. Eu vou utilizar metade de água e metade de leite de coco, tá bom? Porque esse leite de coco que eu conferi é zero lactose, tá bom? Sem lactose, não contém glúten. E na descrição dos ingredientes também não tem, tá bom? Então, eu coloquei 75 ml de água filtrada e 75 ml de leite de coco. Eu vou adicionar aqui. E agora, a gente vai mexer em fogo médio, como se fosse um brigadeiro, até dar um ponto de bem... Um ponto de uma cobertura bem cremosa, tá bom? Então, pessoal, ó como que ele fica bonito, ó, brilhoso. Ainda não tá no ponto, né? Então, você vai mexer até ficar bem cremosinho. Se você quiser, pode acrescentar uma colherzinha de farinha de trigo, sobremesa, tá? Ou de amido pra dar uma engrossada. Mas eu prefiro ele naturalzinho, assim. Aí, vai mexer por mais ou menos uns 20 minutinhos, tá bom? De 15 a 20 minutinhos, fogo médio. Até ficar o ponto de cobertura. Pessoal, ó, já tá num ponto bom, tá bom? Ó, fica fina assim, gente, mas depois que esfria, ela dá uma engrossadinha, tá bom? Ó, mas tá ótimo. Tá parecendo brigadeiro, ó. Passa assim, ó, demora pra juntar. Então, liga aqui. Esperar nosso bolo assar pra concluir a nossa encomenda maravilhosa de bolo sem lactose. Espero muito que vocês gostem, tenham gostado aí do vídeo, da explicação. Dúvidas, deixem nos comentários, tá bom? E aí, assim que o bolo tiver assado, terminado, eu finalizo mostrando pra vocês. Ó, pessoal, já assaram nossos bolos de cenouras. Olha que fofinho que fica. Agora, eu tô esperando esperar um pouquinho pra mim tirar, desenformar já na bandejinha e colocar a cobertura. Pessoal, eu já desenformei aqui os nossos forminhos aqui. P32, tá bom? Da Galvanotec. Agora, a gente vai usar a cobertura 2, eu sei que é normal. E esse aqui, ó, eu vou utilizar a nossa calda que a gente fez, né? Zero lactose. Vou mostrar pra vocês. Pessoal, prontinho o nosso bolo. Zero lactose, tá bom? Ó, o jeito da calda. Aí, você tem que usar ela com ela morna, tá bom? Porque, senão, ela endurece depois, tá bom? Ó, que gracinha. Aí, ficou assim, ó, fiz o detalhezinho caído, né? E é isso. Ela ficou bem saborosa. Eu vou pôr o restinho que sobrou no meu caseirinho pra comer também, que eu vou uma caldinha assim. Então, esse é o bolo, né? O caseirinho, que é o bolo piscina que eu utilizo. Eu venho no mesmo preço, tá, pessoal? Vendo a 20 reais. Esses daqui eu vou rechear com o brigadeiro tradicional, mas é brigadeiro de alpino, que eu fiz a massa. O brigadeiro e coloquei metade da barra de alpino, sabe? Pra rechear em cima. Aí, esses, geralmente, eu faço só na bacinha mesmo, na piscininha dela. E vendo a 20 reais. Então, é um bolo, zero lactose. O que vocês acharam? Lembrando que, pra untar as formas, eu usei óleo e farinha de trigo, tá bom? Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Que Deus abençoe seu lar e sua família. Nunca deixe faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, a coragem e a internação. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!